A Secretaria Municipal da Cultura divulgou que, pelo segundo ano consecutivo, Avaré assistirá a descida do Papai Noel de Tirolesa na Torre do Santuário da Nossa Senhora das Dores e será no dia 20 de dezembro, a partir das 8 da noite. O evento contará novamente com o apoio do Corpo de Bombeiros, apresentações da Banda Marcial Municipal, Coral Municipal e Show Pirotécnico. A Prefeitura de Avaré já, inclusive, já está enfeitando as ruas de Natal, muitas ruas já estão enfeitadas com enfeites e o fato que deixa a cidade mais bonita, porém, porém, o que assusta são os valores apresentados. R$ 260 mil, isso para algumas ruas, Rio Grande do Sul e Pernambuco, Giba e Lucas. Vander, e ouvintes, na minha época de criança, tempos atrás, essa época de Natal, realmente a nossa cidade ficava bonita e iluminada. Você via em todas as praças, em todos os lares, em todas as lojas, iluminadas, decoradas, você via uma alegria, você via a cantoria, é coisa que hoje, lamentavelmente, não se vê mais. Para R$ 260 mil, para decoração em algumas ruas, é muito dinheiro, na minha opinião, para pouco enfeite. Mesmo porque a Avaré tem condições de fazer, através do processo de reciclagem, uma decoração mais abrangente, mais efetiva, bonita, com custo barato. Pois é, é sempre questão de polêmica, esse investimento em enfeites natalinos, gastos voltados para o entretenimento. Em 2015, me recordo que o prefeito Poinho Novaes reservou R$ 160 mil para essa finalidade, e apanhou muito. Hoje, o prefeito atual está gastando 60% a mais, aí, R$ 260 mil. Como o Giba falou, o enfeite é importante? É importante, traz a magia do Natal, envolve as pessoas, as crianças, o turismo, a cidade fica bonita. Mas acho que tem que se encontrar maneiras, parcerias, a questão da reciclagem, poderia fazer algo envolvendo entidades assistenciais, poderia gastar um pouco menos nisso. É importante, sim, mas poderia ter um pouco mais de racionalidade nesse gasto, né, Giba? É importante, sim, mas pode ter um pouco mais de racionalidade.